Olá meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, eu tenho evitado me manifestar, tenho evitado falar muito sobre o Brasil aqui, porque eu creio que tem horas que nós devemos saber a hora de recuar, devemos saber a hora de avançar, devemos saber a hora de nos reorganizar, devemos prestar atenção em tudo. Eu achava que era a hora de me afastar um pouco, uma hora de dar atenção a outros assuntos, a trazer outros assuntos aqui no canal. O momento agora é hora de nós irmos sim para cima. O momento agora pede que nós falemos do Brasil, pede que nós atuemos para salvar o Brasil da derrocada total. Nós temos que nos unir em torno dessa manifestação no dia 25, a qual eu estou anunciando aqui que eu estarei presente. Vou à Avenida Paulista, sim, estarei lá. Espero encontrar vocês lá também. É de extrema importância o que tem que ser feito lá. Lembre-se, não levem faixas, não levem, vá com a sua camiseta do Brasil, tá? Façam o que Bolsonaro pediu para fazer. Não leve faixa contra ninguém, não xingue ninguém, vamos nos comportar de maneira democrática, tá? Então isso é importante deixar muito claro, muito especificado. Vai servir para demonstrar a força do povo. Agora, o que o Brasil vem passando é algo inédito, é algo que eu realmente não imaginei que mesmo com esse anjo caído que está ocupando o Palácio do Planalto fosse acontecer. Esse ataque inescrupuloso a Israel foi algo assim surreal. E eu não posso me calar quanto a isso. Não posso ficar quieto, não posso ouvir e fingir que não vi. Eu tenho que falar, tenho que mostrar às pessoas. Eu estive em Israel ano passado. Fui com a minha família, meu irmão, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho foi também. Nós estivemos lá em Israel. O que nós vimos? Nós vimos um povo que ama o Brasil. Nós vimos um povo que adora o brasileiro, tá? Fomos super bem tratados, bem recepcionados lá. Algo assim muito legal. Um detalhe que nós notamos e nós percebemos todos os vendedores. Vendedores, mesmo vendedores que não eram judeus, eram árabes, eles não aceitavam Lula, tá? Todos eles falaram mal de Lula. Todos eles falaram que Lula não prestava, que Lula não era uma boa pessoa. Aí eu tô sendo generoso com as palavras aqui. Todos eles afirmaram a mesma coisa. E todos falavam de Bolsonaro. Todos amavam Bolsonaro. Era algo assim impressionante. Inclusive, se você olhar os vídeos sobre a viagem no meu canal, no canal do meu irmão, você vai ver. Lá no TikTok também tem sobre a viagem vendedores falando de Bolsonaro. Todos alegres porque Bolsonaro era presidente do Brasil. Então é algo assim surreal. Ele já não era uma pessoa querida. Lula não era querido em Israel e isso antes ainda de Bolsonaro. Quando meu irmão foi em 2018, eles já falavam que Lula era uma pessoa, uma persona não grata, tá? Uma pessoa que não era querida no país. Mas até ali ele não tinha proibição. Agora ele realmente está banido do país. É a primeira vez que um presidente brasileiro é banido assim internacionalmente. É algo assim surreal. Ele jogou o nome do Brasil na lama. E eu separei algumas notícias pra mostrar aqui pra vocês, tá? Pra que vocês entendam a gravidade da fala antissemita do presidente do Brasil, né? Que infelizmente ele está ocupando esse cargo. É algo realmente surreal. Não dá pra acreditar que isso aconteceu. É uma fala preconceituosa. E nós tivemos aí um pedido de impeachment assinado por mais de 120 deputados. E eu vou falar sobre isso também, tá? Então eu vou colocar aí na tela pra vocês. Pacheco pede de retratação de Lula por fala sobre Israel. E o Lula, através de interlocutores, já disse que não vai se retratar. Ele não vai pedir desculpa. E a coisa está escalando. Ele está cometendo sim um crime de responsabilidade previsto na Constituição. Se o Arthur Lira sentar em cima desse pedido igual fazem com tantos outros, é algo que a gente precisa pressionar pra mudar. Não dá pra aceitar. Lira tem que sentir a pressão e o prejuízo político que ele vai ter se ele fizer isso. Que os deputados votem. Que não consiga a maioria pra fazer o impeachment dele. Mas ele tem que aceitar, acatar o pedido de impeachment. São mais de 120 deputados pedindo o impeachment com base jurídica pra isso. Então ele não pode simplesmente pegar e jogar na lata do lixo. Porque senão ele tem que ter um prejuízo eleitoral enorme. Tem que ser estirpado da política. Principalmente com os seus aliados lá em Alagoa. Lembrem-se que muitos aliados de Lira serão candidatos a prefeito. Serão candidatos a vereador. Então cabe ao povo alagoano dar uma resposta muito forte nas urnas pra ele. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Nós temos sim é que encher a Avenida Paulista. Precisamos encher a Avenida Paulista. Precisamos lotar demais a Avenida Paulista pra fazer a maior manifestação da história. E por que que eu digo isso? Porque teremos aqui reunião do G20 no Brasil. A imprensa do mundo inteiro vai estar ali no dia 25. Por que? A reunião é no dia 26. Então os repórteres do mundo inteiro estarão hospedados naquela região. Na região central de São Paulo. Nós precisamos mostrar ao mundo o que está acontecendo. O Brasil está deixando de ser uma democracia. Agora peguem a fala de Lula falando sobre Israel. Gente, é um absurdo total. Nós temos mais de 500 mil mortos na guerra da Ucrânia. E você não vê uma única crítica a Vladimir Putin. Nós temos pessoas morrendo na Venezuela. E você não vê uma única crítica a Maduro. Ele expulsou o escritório de direitos humanos da ONU, da Venezuela. E você não viu uma crítica. Você não vê uma crítica de Lula a Xi Jinping. Ele que tem problemas gravíssimos de direitos, de violações de direitos humanos na região de Xinjiang. E você não vê uma única crítica de Lula. Pelo contrário. Para esses é apenas elogios. você não vê críticas de Lula ao regime iraniano que oprime o seu povo, que oprime as mulheres. Você não vê crítica. Vê apenas elogios e apoio. Nós tivemos os Estados Unidos repudiando a fala de Lula. Tivemos outros países repudiando. Ex-embaixadores repudiando as falas de Lula. Embaixador da França falando, olha, eu até desisti do Brasil porque desde a época que eu fui embaixador durante 10 anos era essa mesma história. Eles são anões políticos. Anões diplomáticos. E é a realidade. Não é mentira. É verdade. Total. O Brasil se tornou ainda mais anão, mais nanico com essa fala de Lula. O Brasil corre um sério risco. Por quê? Com essa escalada e Israel conseguindo apoio ainda maior, o Brasil pode levar sanções, por exemplo, dos Estados Unidos se a coisa piorar. Agora pensem em o Brasil começar a ser sancionado por outros países. A coisa vai piorar e muito pra você ficar me assistindo aí. Ah, então é muito importante que nós estejamos nas ruas, tá? Olha só, mais notícias aqui, ó. Nos bastidores, Lula diz que fala que comparou Israel ao Holocausto foi proposital. Então não digam, não venham passar pano dizendo, olha, foi um equívoco, foi inadequado. Inadequado não. Ele fez propositalmente, tá? Ele fez e estava ciente do que estava fazendo. Ele estava muito bem ciente do que estava fazendo. Ele foi muito bem orientado sobre o que ele ia fazer. Não é algo que ele chega e fala, olha, foi sem querer, eu errei. Não. Ele estava muito ciente do que estava fazendo. Ele não pode alegar inocência, tá? Gente, é impressionante, mas você pega as notícias desde o início desse mandato dele aqui e você vai ver, ó. Lula apoia a denúncia da África do Sul contra Israel, tá? Vocês viram, essa notícia é de mais de um mês atrás. E ele já estava apoiando denúncias contra Israel. Como eu falei, mais de 500 mil mortos na Ucrânia e você não vê denúncia. São 500 mil pessoas que perderam a vida dos dois lados. Não estou falando apenas do lado da Ucrânia. Dos dois lados perderam a vida. Tanto civis quanto militares. E muitos convocados à força e perderam a vida. Foram obrigados a ir à guerra. Não queriam, mas foram obrigados. E perderam a vida. Pagaram um preço mais alto que um ser humano pode pagar. Por uma insanidade dessas. Pagaram com a vida. E agora, não contente em apoiar a denúncia. Olha só o que a Jovem Pan... Eu peguei aqui o da Jovem Pan, tá? Mas você pode procurar em outros veículos que você vai ver, ó. Brasil diz na Corte Internacional de Haia que não vai normalizar a ação de Israel em Gaza. Brasil denunciou em Haia Israel. O governo brasileiro se pronunciou nessa terça-feira, dia 20, Israel sobre o que chamou de invasão e ocupação de territórios palestinos. Ora, se coloquem no lugar de Netanyahu. Você como governante, você viu invadirem e matarem o seu povo. Você ia fazer o quê? Ficar quietinho e falar, olha... Não, isso foi uma ação de um grupo. Mas é porque eles estão oprimidos, tadinhos. Não, eles estavam vivendo lá em Gaza. E eles arquitetaram. Por quê? Eles não querem um Estado palestino. Entendam, entendam. Eles não querem um Estado palestino. Eles querem, sim, a destruição de Israel. Não acredite em mim. Entre no site do Hamas e você vai ver lá todas as ideias dele. Eles próprios dizem isso. Que a Palestina, que é todo aquele território, se tornará um califado. Então, eles não têm a intenção de ter um Estado palestino. Nunca passou pela cabeça do Hamas ter um Estado palestino. Eles querem a destruição de Israel. Isso é fato. Está no site deles, no Twitter deles, você vai ver isso. E as ações deles demonstram isso. Então, é de extrema importância que se entenda. Se entenda a história. Se entenda quem é o vilão nisso tudo. Nós não podemos normalizar o que está acontecendo. Nós não podemos aceitar o que Lula está fazendo com o Brasil. Israel mantém Lula, persona não grata e avalia os próximos movimentos. É o que eu falei. Israel tem muito mais articulação política. Por que eu digo isso? Nós temos políticos no mundo inteiro que são de certa nacionalidade e são judeus. Nós temos judeus brasileiros, judeus americanos que são... Eu creio que tenha mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. Eu creio que pelo menos metade da população judia do mundo está lá nos Estados Unidos. Nós temos empresários gigantescos que investem, inclusive aqui no Brasil, que são judeus e que, de repente, por uma fala dessa aqui, podem retirar os seus investimentos da noite para o dia. Causando um estrago enorme na economia do Brasil. Mas você acha que Lula está preocupado com isso? Não, ele não está. Lula está preocupado em fazer o que lhe é mandado fazer. Não é à toa que ele falou isso e vocês viram bem a notícia do R7. Não foi algo assim, sem querer. Foi muito bem estudado o que ele ia falar e foi proposital. Por quê? Quem aplaudiu as falas? Quem aplaudiu todas essas falas de Lula? Irã? O próprio Hamas escreveu até nota, agradecendo a Lula pelas palavras. Você vai encontrar outros grupos extremistas, como o Hezbollah, aplaudindo. Cuba, Venezuela, todos os países autoritários. O que esses caras querem fazer é o quê? Minar a democracia no Ocidente para que se surjam regimes autoritários. Se nós não barrarmos agora o que está acontecendo, não conseguimos mudar isso, o Brasil vai se tornar mais autoritário ainda do que já está. E vocês têm notado o que está acontecendo no Brasil. Então, por isso que é tão importante a sua presença na rua. Eu não estou falando para fazer quebra-quebra. Não estou falando... Todos comportados como seres humanos, racionais, sem dar motivo para que o autoritarismo tome conta mais ainda do país. Não sei se vocês entenderam. Espero que sim. Então, nós temos que estar unidos. Chegou a hora. Nós temos que pressionar. Derrubar esse governo que aí está. Não dá para aceitar o que está acontecendo. Ele cometeu um crime e esse crime precisa ser julgado. Nós precisamos pressionar principalmente o senhor Arthur Lira. Ele tem que sentir o peso. Ele tem que sentir a pressão. O prejuízo político que ele terá se ele rasgar esse pedido de impeachment e jogar fora. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E eu espero vocês lá na Paulista comigo, tá bem? Até mais.